Essa experiência foi toda muito boa E isso tudo também gerou muita música Porque eu tinha que fazer música Pros personagens, pras situações e tal Depois essas músicas ganhavam letras No caso, por exemplo, Noite do Sertão O Milton fez um papel no filme Noite do Sertão Quando ele ouviu a música, ele falou assim A música é minha E logo, logo ele fez a letra E nós ficamos com a música Fiz acho que 12 filmes de longa metragem Eu fiz música O último agora foi um documentário Do Helvestre Raton Com quem eu já tinha feito o Amor e Companhia Ele fez um documentário Sobre o queijo de Minas Chamou Mineiro e o Queijo Não se espante assim, meu moço Com a noite do meu sertão Tem mais perigo que a poesia Do que o jogo da razão A tormenta gera histórias É tão vida quanto o sol São cavabos beirando o rio É o corpo da menina Ofegante ali do lado Anciosa pelo tato Do carinho arrebatado Do calor da tua mão Não se engane que o silêncio Não existe no anoitecer Fala mais vida que a cidade Tem mais lenda ao fazer Não demore Não demore Ela é donzela Mas conhece outra mulher Seu desejo e a madrugada Só espera o seu carinho Quando o ato terminado Chegue perto da janela Olhe fora, olhe dentro A paisagem se molhar Não se espante assim, meu moço Como a noite do meu sertão É um verão É um verão É um verão É um verão Não se engane que o silêncio Não existe no anoitecer Fala mais vida que a cidade Hoje tem mais lenda a oferecer Não demore Ela é donzela Mas conhece outra mulher Seu desejo e a madrugada Só espera o seu carinho Quando o ato terminado Chegue perto da janela Olhe fora, olhe dentro A paisagem se molhar Não se espante assim, meu moço Uma noite do meu sertão É um verão Pronto Tem muitos anos já Que eu e o Beto estamos tocando Deve ter uns 20 Tem mais Comecei a tocar na noite Conheci o Tavinho O Lou O Beto Guedes Comecei a tocar com eles Já E aí foi Eu gravei o Rua 1 Em 88 Depois o Miragem Em 94 Comecei Mas lancei em 2003 Florianópolis E gravei muita coisa Com o Tavinho Nos discos dele E toquei com todo mundo No Clube da Esquina Agora alguns shows com o Milton O Toninho Horta O Hermeto Pascoal Também alguns shows Nivaldo Ornelas Estou gravando agora com ele também E estamos aqui fazendo esse som Que eu estava vendo aqui Maravilhoso Em momentos que não se percebe O rio dorme Só quem sabe É uma folha que cai E não sai do lugar Um graveto que cai E não sai do lugar Nessa hora Não se pode beber da água E quando o rio dorme Dormem todas as cachoeiras Dormem todas as nascentes Os olhos d'água E nessa hora a água não serve Para ser bebida Quem acorda o rio Fica louco Esse é o castigo Um raio partiu A noite Vazio o calor Palavra A terra é só Silêncio O rio está dormindo E nada se move Naquele lugar Cuidado não vá Da água beber No leito nadar Não vá Soluço Sem voz Abismo O ocultador Lateja O morro do ar Parado O frio que vem De tempo O rio está dormindo E nada respira É só mansidão Cuidado não vá O peixe pescar O rio acordar Não vá O rio está dormindo E nada respira E nada respira É só mansidão Cuidado não vá Da água beber No leito nadar Não vá Soluço Sem voz Abismo Abismo No oco da dor No oco da dor E nada respira E nada respira É só mansidão Cuidado não vá O peixe pescar O rio acordar Não vá No oco da dor Nós fizemos também eu e o Fernando fizemos em 2000 um espetáculo dessas coisas comemorativas dos 500 anos do Brasil chamado Fogueira do Divino texto, libreto todo do Fernando eu musiquei e aí tinha a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais com arranjos do Nivaldo Ornelas com regência do Nelson Aires, mais nove intérpretes e um coro de trinta e tantas vozes. E isso foi apresentado durante vários dias lá no Palácio das Artes e o Beto era do grupo de músicos que tinha, fora a orquestra tinha um grupo de músicos, o Beto era mais ou menos o líder assim que organizava, que eram dois violões, percussão, dois violões, percussão, o que mais? Acho que era só e baixo. Tchau! 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 Tchau Tchau! comigo assim, com essa coisa de festa popular que eu gosto muito, é uma coisa muito prazerosa de tocar a viola, é um som todo pessoal, os ritmos são todos muito particulares, né? Você é capaz de fazer coisas que ninguém... Por exemplo, é difícil você encontrar um violonista ou mesmo até um violeiro mesmo que sabe tocar lundu, sabe? Lundu é um ritmo incrível, pô, eu estou aprendendo a tocar lundu, toda hora eu estou estudando um lundu. Entendeu? Então esse tipo de coisa assim, as folias, né? Essas danças de festas populares todas, agora eu peguei umas músicas de carneiro, da dança do carneiro, que é bacana também. Isso tudo vai influenciando, acaba que eu vou compor no violão, acaba tendo esses ritmos chegam junto, acaba tendo alguma coisa parecida. E aí 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 Eu tenho essa casinha lá na Barra do Guaicuí, já tem uns 30 anos, que a gente ia muito pescar, adorava pescar. Depois eu fui parando de pescar, não quero saber de maltratar os peixes mais não. Mas a senhora que morava lá no meu lote era uma pessoa interessantíssima. E ela contava muita coisa interessante, uma pessoa com um caráter muito interessante e também muito forte. E ela era analfabeta e a minha filha resolveu, ela queria de todo jeito aprender a assinar o nome dela. Isso foi uma das coisas que ela falou que eu achei demais. A minha filha foi para lá com um namorado e nesse período ensinou a ela escrever o nome dela. Aí quando eu cheguei lá, ela ficou rudiando, 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 até que ela tirou do bolso um papel, tipo papel de pão, assim, com esse papel, coisa. E falou, olha aí. Aí eu li, estava escrito, Maria Gonçalves Medeiros. Ela falou assim, já posso morrer, eu existo. Ela falou assim, já posso morrer. Ela falou assim, já posso morrer. Estou na sede que já bateu o sino, na porta do destino. Estou na sede que já bateu o sino, na porta do destino, a luz do sol apareceu. E aí 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 Estou na serra e já bateu o sino Na porta do destino a luz do sol apareceu Estou na serra e já bateu o sino Na porta do destino a luz do sol apareceu Oh mana, deixa eu ir Oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir para o sertão do Caetão Oh mana, deixa eu ir para o sol apareceu